Salve, turma! Mais um vídeo aqui do curso Paito Essencial para Data Science. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos embora aqui falar agora sobre indexação no conceito de listas. Muito bem, cada elemento de uma lista é indexado em uma posição. Isso nós vimos nos exemplos passados, que a gente tem cada elemento da lista em uma dada posição de zero até n-1, onde n é o total, o número total de elementos desta lista ou o tamanho da lista. Então, só para a gente ver um pouquinho melhor, nós podemos acessar um elemento da lista passando o seu índice, que é entre colchetes. Então, se a gente colocasse, por exemplo, vamos relembrar aqui o nosso variável planetas. Olha, escrevi planetas e executei, ele colocou 1 por linha. Deixa eu colocar entre em print, que eu acho que ele vai imprimir tudo na mesma linha aqui. Beleza, imprimiu tudo na mesma linha. Então, começando aqui, se eu colocar planetas zero, o que ele vai acessar? Vai acessar o índice zero, que é esse primeiro elemento aqui, que é mercúrio. Então, opa, aqui está... O tipo da linha está raw, tem que colocar cold, por isso que não funcionou. Executei aqui, mercúrio. Se eu colocar agora, por exemplo, planetas 2, no índice 2, o que vai acontecer? 0, 1, 2. Ele vai acessar o elemento terra, que é uma string. Então, é isso que nós temos. Então, é isso que nós vimos até no vídeo passado, então é bem tranquilinho aqui. O que vai acontecer agora é o seguinte, o Python, ele permite que as listas do Python, ele permite que elas suportam o acesso de índices negativos. Porque, olha só, pessoal, se eu acessar aqui, veja quantos elementos a gente tem. Existe uma função no Python que chama length, de tamanho. Se eu passar uma lista aqui dentro, eu vou saber exatamente o tamanho da lista. Então, aqui, olha, ele checa o tamanho da lista, ou seja, o número de elementos da lista. Se a gente fizer isso aqui e passar a lista de planetas, ele vai me retornar 8. Ou seja, nós temos 8 elementos na lista. Se esse tem 8 elementos, nós vimos no vídeo passado, esses elementos estão organizados em uma dada ordem e são indexados de 0 até 8 menos 1, ou seja, de 0 até 7. De modo que, se eu acessar o 7, o planeta 7 vai pegar exatamente Netuno. Mas, se eu acessar o 8, olha só, ele vai dar um erro. Não existe isso, né? De 0 até o 7, não existe um índice 8 aqui. Se eu fizer isso aqui, ele dá problema. Está falando que o índice da lista está fora do intervalo, fora do range. Então, não existe. O range é de 0 até o 8, sem estar incluindo o 8, ou seja, de 0 até 7. Mas, no Python, ele permite que a gente faça a indexação de acessos de elementos negativos. Quando a gente faz isso, a gente vai começar da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, porque a minha câmera está inversa aqui, está invertida. Então, ou seja, se eu passar menos 1, eu vou estar acessando esse último elemento aqui, da direita para a esquerda. Menos 2 vai estar acessando Urano, menos 3, Saturno, e assim por diante. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, se eu mandar um print, não vou escrever planetas, e eu colocar menos 1, eu vou pegar exatamente Netuno, que é o último valor aqui da lista. Se eu colocar menos 2, é para colocar Urano, é para ele imprimir Urano. Então, aqui está acessando o último elemento da lista. Se eu colocar aqui menos 2, está acessando aqui agora o penúltimo, penúltimo elemento. Muito bem, Urano. Podemos também acessar o último elemento da lista de uma seguinte maneira, né? Porque, beleza, a gente sabe que tem 8 elementos lá, né? Mas, eventualmente, você não vai saber esse número de cabeça. Então, nós podemos usar essa função aqui do tamanho da lista. Então, note que nós temos aqui o tamanho da lista, né? Que é 8. Então, fazendo isso, a gente sabe que tem que acessar de 0 até o tamanho da lista menos 1. Então, se eu quiser acessar de um outro jeito, eu posso fazer simplesmente assim, ó. Planetas. Eu quero acessar o valor do tamanho da lista menos 1. Isso aqui vai dar exatamente 7, porque o length, né? O tamanho de planetas é 8, menos... A quantidade de elementos que tem nessa lista é 8, menos 1, 7. Isso aqui vai dar certo, é para imprimir o último elemento, que é exatamente Netuno. Então, esse é o esquema de indexação que a gente tem aqui no Python. E aqui tem uma figurinha que eu preparei para vocês, só para ficar claro. Então, nós temos a nossa lista de planetas. Começando aqui, todos os planetas em ordem. A gente tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3 até 7. Nós temos 8 planetas aqui, então, indexados de 0 até 7. E a gente pode usar negativo, que vai começar da direita para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3. E assim por diante, até menos 8. Então, esse é um ponto muito importante aqui de indexação, tá bom? Para vocês acompanharem. E agora a gente vai falar de slicing. Tem muita coisa aqui para falar de slicing. Eu vou fazer o seguinte, vou pausar esse vídeo, vou fazer esse vídeo bem curtinho. Eu venho num próximo vídeo aqui só para falar de slicing, que é um fatiamento, né? Que é um tópico muito interessante, muito importante aqui do acesso de listas, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo.